E o Edmundo pega muita gente lá. E o Edmundo também pegava, era da turma da quadrilha, né? Era da quadrilha do Edmundo, o Edmundo também pegava. Edmundo também, Edmundo. Edmundo também tem que ser qualificado na tua turma aí. A história do Edmundo foi legal, porque uma vez ele tava lá, eu tava no camarote lá, cheguei lá no camarote lá, pode acabar de ganhar o Big Brother, tá muito estourado. Aí tava o Edmundo lá, porra, Edmundo é meu amigo, né? Sou fã dele, tá louco. Só que eu cheguei lá, porra, a mulher ficou louca comigo, ele tava zarando a mulher. Perdeu pra tu, né? Aquele dia ele perdeu. Aquele dia. Edmundo era de arreio, velho. Qual é o nome dela? Eu não me lembro o nome dela aqui, eu vou lembrar o nome dela, eu vou falar o primeiro nome aqui. Com certeza eu falo, mas... Aquele dia eu imaginei assim, eu falei... Foi a primeira vez que eu senti a pressão mesmo com o meu nome, assim, né? Porque eu tinha acabado de ganhar o Big Brother. Aí eu fui na festa na Grande Rio, tava lá o Edmundo, tava lá todo mundo. Tava o Romário, tava todo mundo. A festa da Brama, do Carnaval, aquela coisa? Não, 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 foi ali na Lagoa ali, que tinha o ensaio da Grande Rio. Ah, tá, tá, tá. Que ficava ali o camarote lá bombando, né? Eu ia muito, sei. Aí tava cheio de artista lá, eu cheguei, tinha acabado de ganhar o Big Brother, tava muito estourado. Aí quando eu cheguei lá assim, aí tava todas as mulheres lá, várias absurdas, assim. Aquela época as mulheres bombaram, que a gente gostava muito, né? Eu, particularmente, era apaixonado. Aí eu, naquela época, né? Tão falando... 2002, 2003. É. Aí o Edmundo tava lá azarando a mulher lá, conversando. Perdeu pra tudo. Pô, na hora que eu cheguei, ela... Perdeu pra tudo. Falei, aí, jogador, você é bom na Copa, mas aqui é do pai. O pai que vai caber tá dentro. Tá vendo, Luz França? Tá vendo como é que é o bagulho? Eu lembro o nome dela. A vida dá uma volta, Luz França. Você que tá aí, comediante, faz as pessoas darem risada. Você não pode esquecer, meu irmão. Mas aquele dia eu vi que ajuda a fama. Aquele dia eu vi que empurra um pouquinho. A fama ajuda. Empurra com força, é. E as globais, você é das globais? Nunca gostei de global, velho. As globais? As globais, pra mim, tudo magrinha, tudo magricelinha. Não é minha linha. Eu não falo mal das globais, né? Eu não gosto. Eu não gosto, não me pega. Mas tu ficou assustado, porque, imagino... Uma vez uma globalzinha me deu mole na época. Porque hoje, se falar, eu sou global, hoje já não... Mas na época, a magrinha me deu mole lá. Eu falei, junta duas. Você e mais uma. Tem uma só. Uma só. Aqui não vive de mídia. Aqui não vive de mídia e ilusão, não, velho. É um vagabundo. Aqui é o papo é reto. Vou pegar uma daquela ali. Se eu apertar, ela estoura. Eu falei, eu tenho que juntar duas. Pode ter fama, não tem. O que eu quero é sacudir. Mas tu ficou assustado com a fama quando tu saiu? Porque, assim... Não sabia, né, o que é a fama, né? É diferente hoje, né? Porque é um negócio... Não, hoje o cara entra no Big Brother. Tem uma noção o que é a fama, sim. Ele sabe o que vai ser. Ele já viu. Tem uma noção. É. Agora o meu foi um estalo, né, pai? Como é que tu saiu? Eu lembro que a Ivete Sangalo tava vindo com o trio em Salvador. Primeiro ano que eu fui, assim. Que ela vem com o trio. Aí tem aquela curva do Farol Barrondina. Aquela curva ali, né? Aí, daqui a pouco, ela veio. Aí, quando ela foi virar, que ela me viu. Ela parou o trio. Segura o trio. Aí parou o trio. Vem a cá, bambam. Tu vai ficar aí, eu vai vir aqui. Falar com esse povo, com esse Brasil. Aí eu... Aí eu... Cara, nem eu imaginei que a mulher era para a Ivete Sangalo. Eu tava na altura dela do trio. Porque eu tava no camarote, na curva, ali naqueles prédios, né? Que é os prédios ali na orla. E ela vem rodando, assim, com o trio, né? Aí quando vira ali o Farol Barrondina, e ela vira ali. Aí eu... Quando eu desci, 15 de segurança, assim, atrás de mim. Não, eu tava fora. Fui direto pro Gil Soares. O meu Big Brother. A sensação do Brasil ali, meu irmão. Mas foi assustador pra mulher. E foi emocionante. E você foi direto pro Gil Soares. É, ó. Só quando eu saí, só pra galera entender. Eu fui Gil Soares. Que não eram vários canais de televisões que tinha tão. Era mais pressão ainda. Porque quando eu tô menos canal, menos famoso. Pô, mais pressão naqueles que tão lá. Parou o Brasil, bro. Parou o Brasil. Sim. Parou o Brasil, é. É que nem a audiência da vida Brasil, meu irmão. Porque ali foi... Sim, sim. É da novela que todo mundo assistiu, né? É. Você vê que, porra, até hoje o Big Brother tá dando 40 pontos. Já que na época deu 60, será que aconteceu? Deu 68, minha final. Ai, que maluco.